Galera, vim no mercado hoje, não aguentei ver as plantas, olha que coisa linda pra ir. Muito bom esse preço, olha. Promoção em várias coisas. Coisa linda, olha. Da filha. Olha isso. Maravilha. Olha essa rosa, linda, barata, olha. Esse produto é linda e barata, olha. Agora eu vou levar um desse aqui. Vou levar esse diferente. O valor. Vou levar esse doente. Tá levando esse. Tá levando esse. Esse é meu primeiro caque. Já tendo agora aqui uma quantidade de caque, de suculenta, né? Meu próprio meu dojetil. Comprei esse. Comprei alguma semente pra tá tentando aí germinar. Vou tentar essa nova experiência. Dentro de um vasinho que eu mesmo fiz. Vocês já viram no vídeo. Cara, manda aí pro ponto. Comprei т